E aí rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo para o canal e atendendo a inúmeros pedidos trago para vocês a mais recente atualização do Google's Patch Legends que para quem não sabe é um patch de lendas criado em cima do patch 2021 que traz os jogadores e os times e seleções que marcaram a história do nosso futebol mundial desde aqueles bem antigos até os mais recentes ali e vamos ver tudo isso nesse vídeo vale lembrar também que tem estádios históricos nesse patch e uma outra, o link para quem quiser adquirir está aqui na descrição ele é vendido na Hotmart, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina e como essa é a versão 1.1, quem adquire agora vai ter acesso até a 1.9 totalmente de graça traduzindo isso para dias e meses, mais ou menos 4 a 5 meses de futuras atualizações então vale a pena demais, você não pode perder essa lembrando que para a galera que curte os patches mais atualizados o Google's Patch tem o melhor do mercado também e tem o link aqui na descrição e nele tem mais de 1.000 estádios, mais de 15.000 faces nossa mano, todos os uniformes atualizados e segura essa são mais de 20 narrações brasileiras diferentes de cada narrador aí do nosso futebol para você mano, ter qualquer narrador praticamente nesse patch vale lembrar que também tem o Option File atualizado e o Option File Legends também patch 2017 também tem o patch 2013 100% atualizado tem também o EA FC24 e o patch para o FIFA 23 já estamos aqui no menu inicial rapaziada e ele tem o som, tem vários sons diferentes para você ir apertando lembrando o som do Windeleven 2002, do Super Nintendo isso tudo você consegue adicionar no menu de opções que você vai ter quando fizer o download desse patch vamos ver os times clássicos aqui, voltar lá no início foram adicionados mais times e seleções desde a versão 1.0 tem a Alemanha de 90, a de 74, a Argentina campeã de 78 o bicampeã de 86, a Argentina de 94 que não ganhou nada tem o Arsenal de 2005, o Galo de 2013 e da Libertadores tem o Barcelona de 94, aquele Barça do Ronaldinho de 2005 com o Samuel Eto'o, com o Messi, com uma penca de craques ainda do Barça, o de 2014 e 15 com o Neymar Júnior, o trio MSN tem o Bayern Leverkusen, Bayern de Munique o Boca de 2000 que era a maior potência do futebol brasileiro, sul-americano aliás, tem o Botafogo campeão brasileiro de 95 tem o Tri, o Brasil do Tri de 70 o Brasil de 82 que não ganhou nada mas foi considerado uma das melhores seleções da história tem o Brasil do Tetra em 94 o do Penta de 2002 o Chelsea muito forte de 2005 com o Didier Drogba tem a Colômbia de 94 o Timão de 2009 e o Timão do Mundial, né cara? Mundial lá de 2000 mais alguns brazucas o Coxa de 2012 o Cruzeiro de 97 o Cruzeiro do Lucha de 2003 da Tríplice Coroa a Espanha de 94 Estados Unidos que sediou a Copa de 94 o Flamengo do Mundial de 81 com Zico, Adílio, Nunes e por aí vai o Mengão do Hexa com Adriano Imperador Petkovic e companhia Ronaldo Angelim, David Braz Fluminense de 2012 a França de 86 que tirou o Brasa, né? da Copa tem a França que venceu o Brasil na Copa de 98 e adiou o nosso Penta para 2002 tem o Grêmio de 2017 campeão da Liberta com o Luan jogando muito a Holanda de 74 o carrossel holandês de Johan Cruyff tem a Holanda de 90 a de 98 que a gente despachou na Copa do Mundo a Inter de 98 barra 99 a Inter de 2005 com o Didico o Ibrahimovic também se eu não me engano estava nesse time tem o Internacional de 2006 campeão mundial com o Fernandão o Gabiru também Adriano Gabiru a Itália de 82 que tirou o Brasil também, né? se eu não me engano tem a Itália de 94 que tinha o Baggio o que perdeu o pênalti e nos deu o Tetra a Itália de 2006 com o Materazzi tomando a cabeçada do Zidane a Juve de 2005 o Liverpool de 2005 e o United também de 2005 se eu não me engano o Robozão estava aí, né cara? o Milan de 2005 também com o Kaká jogando muita bola a Nigéria de 94 o Lyon de 2005 se eu não me engano tem o Fred e o Juninho pernambucano o Palmeiras de 99 o Paraguai de 98 com o Chilaver o Real Madrid dos Galáticos de 2005 a Roma também desse ano a Romênia de 94 fez uma grande Copa do Mundo o Santos de Neymar e Ganso 2010 2011 o São Paulo campeão mundial de 2005 o gol do Mineiro o São Paulo também campeão mundial 92 93 o Valência de 2005 e o Vasco da gama potência de 97 e 98 desses times que eu mostrei obviamente muitos outros serão adicionados aí nas próximas versões aqui do lado mano eu vou passar rapidinho mas quem quiser ver com calma coloque pausa pra você ver os elencos como eles estão e um detalhe vamos ver as faces de alguns jogadores daqui a pouco e uma gameplay pra ver como é que realmente tá esse patch cara mano o Brasil ali era maneiro hein toda a seleção brasileira aqui é nostálgica de 94 também eu curtia bastante mas foi considerada uma das seleções mais fracas que conquistaram o mundial né o Brasil veio muito assim os caras com o pé atrás e vai passando moleque só vai aqui mano aqui no no Flamengo eu acho que eu instalei errado o Flamengo de 2009 tá bugado aqui tem o Fluminense de 2012 tem a França de 86 tem mais a França de 98 Grêmio cara vários jogadores históricos né mano pelo amor de Deus olha só a quantidade de lendas pouquíssimos praticamente nenhum jogam hoje em dia né a gigante maioria já se aposentou principalmente ali no Real de 2005 galera toda fez história mas já não tá mais jogando futebol e rapaziada se liga que maneiro mano eu coloquei o estádio da Copa lá na Argentina de 78 tá aqui Brasil do Penta versus a Inter de 2005 se liga nas faces os uniformes também todos daquela época e a gente vai ver aqui nos detalhes também como eles estão mas aqui uma outra coisa que eu esqueci de mencionar o Option Fire ou Legend que tá na descrição tem várias versões pra PES 2020 2021 se eu não me engano 2018 e 2019 clica no link deles pra você ver o que é adicionado lembrando que os patches eles tem muito mais suporte a qualidade das faces criação de faces e outros detalhes os Option Files são feitos pra console e o console tem uma certa limitação mas todos estão todos certinhos uniforme certo só talvez as faces obviamente que no console é impossível de copiar em 3D como é feito aqui no patch eu não sei cara se eu cortei aí na edição mas o que que pega o que que rola quando o Brasil de 2002 joga toca aquela musiquinha da copa de 2002 com o toque em japonês já que a copa foi na Coreia do Sul e no Japão aqui não sei se deu pra vocês ouvirem ou se eu tive que cortar por questões de direitos autorais mas ó mostrando os jogadores aí da Inter foco no Didico né Adriano Imperador idêntico mano vai falar que não tá real irmão vai falar o Recoba uruguaio cara jogava muita bola também eu lembro dele jogando ao irmão do do Sidorff o Davides ele sempre jogava com essa proteção esse óculos mais jogadores da Inter não vou ficar mostrando tantos porque senão vai demorar pra caramba o vídeo mas vamos ver os do Brasil que vocês curtem mais Ronaldo Fenômeno tá achando o que irmão até o corte de cascão que ele meteu naquela Copa tá aqui e realmente é absurdo como tá real o Ronaldinho ele usava esse penteado na Copa de 2002 vê aí no Youtube pra tu ver cara o golaço que ele fez contra a Inglaterra que o Brasil virou o jogo depois na sequência ó o Rivaldo a face do Rivaldo moleque a camisa do Brasil calção absurdo na moral velho quem jogou quem assistiu essa Copa de 2002 deve tá como eu eu assisti mano eu tô de boca aberta impressionante como tá a Real Uniforme e quem assistiu a Copa também vai se lembrar que existia uma outra camisa interna dentro dessa e os caras iam trocar de camisa era um sufoco os caras não conseguiam trocar o jogo ficava parado o time adversário ficava pistola com o Brasil mas é isso mano muita nostalgia a face do Cafu idêntica ó o Cleberson pouco depois ele foi pro Flamengo aí ele meteu uma bola no travessão contra a Holanda na final o Gilberto Silva perfeito ó o Lúcio Lúcio era danado matava a gente do coração ele gostava muito de pegar a bola e sair jogando mesmo sendo zagueiro ó o Roque Júnior olhando aqui o Belete ele que agarrou pra trocar a camisa na Copa de 2002 quem se lembra comenta aqui embaixo tem o Marcos o goleirão São Marcos muito maneiro também a face dele muito parecida ele ainda tinha um pouquinho de cabelo agora ó só mostrando aqui na gameplay é um jogo que foi na Argentina né era um estádio da Argentina até ali no poste ó se vocês olharem na trave tem a marcação azul embaixo dele que a Argentina colocava e os papéis que a torcida nessa época na década de 70 eles jogavam muitos papéis confetes pra dentro do gramado e tudo isso o patch conseguiu colocar mano olha só que irado que ficou realmente é absurdo como os caras conseguiram colocar nos mínimos detalhes uma coisa assim pra ficar tão realista vale lembrar que nesse estilo tudo que vocês estão vendo aqui é a versão de PC do patch o option file tem bem mais limitação mas é o mais completo também do mercado e é o único que a galera consegue jogar no Playstation 4 ou no Playstation 5 agora vocês já veem os jogadores entrando em campo estamos mostrando Holanda de 74 do carrossel holandês contra o Vasco da Gama de 97 e 98 olha só os detalhes da camisa do estilo que era o uniforme daquela época agora dá uma ligada no uniforme do Vascão da Gama os caras se cumprimentando aqui já dá pra ver as faces nos detalhes não precisamos colocar pause vamos ver outro time só mostrando aqui também o estádio como os caras conseguiram colocar também nesse outro estádio o gramado esse é o Giuseppe Miasa daquela época o gramado era nesse estilo parecia uma cor outra cor um verde mais fraco e era muito diferente também eu achava bonito aí nos detalhes moleque agora o Brasil de 70 a música de 70 também toca é como eu falei se vocês não estão ouvindo eu tive que tirar por direitos autorais mas aí estamos enfrentando o Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso aquele Santos muito forte de 2010 e que fez aquele jogaço também contra o Flamengo 5x4 na Vila Belmiro em 2011 histórico bora tentar fazer um gol aqui e ver como será a comemoração dos caras depois eu mostro o detalhe dessa face aí o Pelé jogando nessa celesta Rivelino Jairzinho dominando se liga no estilo do uniforme realmente absurdo né cara que isso parece que você está vendo um jogo de antigamente em 4k dessa vez aí dominou o Pelé tentou bater voltou no tostão vem pro Carlos Alberto tinha um míssil nessa canhota Rivelino de biquinho mete marcha na rede gol do Rivelino rapaziada ele bigodon recebeu o tapa e olha a música Brasil moleque é nessa rapaziada olha só aí o Pelé os outros jogadores históricos da copa de 70 detalhes do uniforme todo recriado o estilo que eles também jogavam aquele calção bem curto foi só na tabela cara achou espaço a gente já girou marcação bugou ali sem chance esse aí é o Google's Patch Legends link na descrição pra quem não tem PC tem a versão de um option file Legends também pra Playstation 4 e Playstation 5 pra PES 2018 19 20 e 21 e obviamente tem os patches atualizados também que trazem aquela imersão incrível dá uma ligada aí nos vídeos do canal que eu sempre trago e tem o link aqui na descrição tamo junto rapaziada e até a próxima e... ma... ... ... Obrigado.